Olá, pessoal! Aqui é a Fernanda, do Prazer da Literatura, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre O Juramento do Rei, o nono volume da saga Plantageneta, da autora Jean Pleidi. Esse livro aqui, O Juramento do Rei, é o nono volume da saga Plantageneta, escrita pela maravilhosa Jean Pleidi, que, na verdade, é um pseudônimo da escritora inglesa Eleanor Hibbert, que, infelizmente, morreu em 1993, mas ela deixou um legado vastíssimo de livros de romance histórico. Ela escreveu romances históricos utilizando esse pseudônimo Jean Pleidi, e ela escreveu outros tipos de livros também, como romances policiais, com outros pseudônimos. Então, essa escritora escreveu muito durante a sua carreira literária, e ela tem sagas sobre diversos períodos da história da Inglaterra. Essa saga aqui que eu conversei com vocês em um vídeo específico, que se chama A Saga Plantageneta. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui em cima no card, dá uma olhadinha lá. Nessa saga de 14 volumes, ela escreve sobre a dinastia Plantageneta, que começou lá com o Henrique II e terminou com o Henrique VI. Então, muita coisa aconteceu nesse período medieval da história da Inglaterra, desde o século XII até o final do século XV. Ela também tem livros sobre o período Tudor, específicos sobre a Rainha Elizabeth, enfim, essa mulher foi fantástica. Eu gosto muito dos livros dela, apesar de que eles têm um ritmo muito dinâmico. Então, no começo, a gente se perde um pouquinho, porque acontece muita coisa em um curto período de tempo, porque, na verdade, ela está escrevendo, abarcando um grande período de tempo. Então, questão de décadas em um volume de 300, 400 páginas. Então, é claro que ela faz uma seleção dos acontecimentos mais importantes, mais marcantes para esse período, os personagens históricos mais marcantes. Mas acontece que há saltos de tempo. Então, depois que você se acostuma a esse ritmo rápido desse livro, dessa saga, você vai embora. Então, esse aqui é o nono volume da saga, O Juramento do Rei, e nós acompanhamos o jovem rei Eduardo III. O Eduardo III, ele foi coroado rei muito novo, porque o seu pai, o Henrique II, desculpa, o Eduardo II, essa mistura de nomes na história da Inglaterra é uma coisa total, porque existiam nomes que poderiam ser usados apenas por membros da realeza. Então, nomes como Eduardo, Henrique, Eleanor, enfim, vários nomes de reis. Por isso que eles acabam tendo o mesmo nome, e isso causa uma confusão gigantesca. Mas, enfim, estou falando do Eduardo III, que foi filho do Eduardo II, e o Eduardo II foi obrigado, foi forçado a abdicar a coroa em favor do seu filho, que ainda era muito novo, e depois o Eduardo II foi assassinado. É uma história, a história do Renato dele é bem maluca e bem interessante, quem tem interesse em buscar. O oitavo volume da saga se chama As Loucuras do Rei, que é sobre o Eduardo II. Então, o jovem Eduardo III é coroado rei aos 14 anos de idade, em 1327, então nós estamos lá no início do século XIV. E, na verdade, o que o jovem Eduardo III não sabia era que quem tinha arquitetado a morte do Eduardo II, seu pai, foi a sua própria mãe, a Rainha Isabela, com o seu amante, o Mortimer, porque ela tinha se sentido muito tempo negligenciada pelo rei que vivia, o rei Eduardo II, que vivia com seus favoritos, gastava enormes quantias de dinheiro com os seus favoritos e deixava a Rainha de lado. Então, chegou uma hora que ela cansou e arquitetou a morte dele com o seu amante, o Roger Mortimer. E esses dois achavam que podiam governar a Inglaterra através do jovem Eduardo III, que ainda tinha 14 anos. No início, isso aconteceu mais ou menos, porque o Eduardo III era muito influenciável, muito manipulado pela sua mãe, mas conforme ele vai crescendo e vai amadurecendo, ele descobre o que realmente aconteceu e ele manda executar o Roger Mortimer e prende a sua mãe em um castelo. Ela se torna uma prisioneira de luxo, claro que com todo o conforto que a sua mãe, e ex-rainha, a rainha mãe, merece, mas sem influência nos assuntos políticos. E o Eduardo III, então, se torna um rei muito forte e um soldado militar exímio. O Eduardo III começa a se destacar nas batalhas, ele conquista muitos territórios que seus antepassados tinham perdido, como, por exemplo, o rei João, que perdeu diversos territórios na França. O Henrique III consegue retomar esses territórios e consegue expandir o domínio do reino inglês, do governo inglês. E, em uma dessas visitas, ele vai até o condado de Hainó e ele conhece uma das filhas do conde, a Filipa de Hainó. Ela não era a filha mais velha, era a segunda mais velha, mas os dois se apaixonam perdidamente, assim, no primeiro olhar. Mas eles ainda eram muito jovens e, enfim, se separaram. Mas o Henrique III ficou com essa mulher na cabeça. Ele tinha outras pretendentes, outras princesas que poderiam se tornar rainhas, que seriam alianças políticas melhores, mas ele insiste em se casar com a Filipa de Hainó. Os dois se casam e passam uma vida muito feliz juntos. Eles têm 12 filhos juntos, nem todos sobrevivem. Naquela época era muito difícil uma criança sobreviver, porque as condições de higiene e saúde eram precárias. Até mesmo nos grandes palácios, nos grandes castelos. Mas isso, o que era muito difícil na época, um casamento realmente por amor. Ainda mais para grandes personagens, com poderes políticos, como o rei, como princesas, como filhas de conde, etc. Mas os dois tiveram muita sorte e o rei permaneceu fiel a Filipa durante quase toda a vida dos dois. Ele realmente amava a sua esposa. Foi só no final da vida de Filipa, quando ela já estava enferma, já estava doentíssima, já estava acima do peso. E ele, enfim, acabou encontrando uma amante. O que me deixou muito triste, porque eu acreditava no amor do Eduardo pela Filipa, mas, na verdade, ele a amou para sempre e ela também o amou a vida inteira. O que é muito importante que acontece nesse romance, nessa época da história da Inglaterra, e que dá título ao volume, O Juramento do Rei, é porque o rei recebe a visita de um conde, o D'Artois, que veio da França, ele veio fugido da França, porque ele estava com problemas com o rei francês, e ele instiga o rei Eduardo a tomar o que é seu por direito, de acordo com ele. De acordo com esse cavaleiro, e muitas pessoas também comentavam, o Eduardo III tinha direito ao trono francês, por conta da sua mãe, a Rainha Isabela, que era filha do rei Felipe IV da França. Então, quando os herdeiros masculinos, do sexo masculino do rei Felipe IV morrem sem deixar herdeiros, a uma questão de quem seria o sucessor do trono francês, e a essa especulação de que o rei inglês poderia ser o sucessor do trono e ser coroado rei da Inglaterra e da França e unir esses dois reinos. Imagina só a quantidade de poder que esse rei teria. E é por isso que ele faz um juramento, o juramento do rei. O que conta aqui na história é que o D'Artois ficou muito desdecepcionado com o rei Eduardo III, porque ele não tomava nenhuma atitude, para conquistar o trono da França, porque é claro que não seria uma guerra fácil, nem barata. Aí ele leva um dia para a sua majestade um prato de uma garça assada, e ele diz o seguinte, eu trouxe essa garça assada para a sua majestade, o Henrique III, Eduardo III, porque assim como a garça, o rei se mostrou um rei muito passivo e que não toma iniciativa. E aí ele ficou furioso e fez um juramento na frente de todos que ele iria assim tomar o rei, o reino da França, o trono da França. E aí é o que começa uma série de guerras entre a Inglaterra e a França, chamada Guerra dos Cem Anos. E o filho do Eduardo III, o príncipe Eduardo, o príncipe negro, como ele era chamado devido à armadura negra que ele usava, também acabou se tornando um ótimo militar e um soldado muito eficaz, ele ganhou diversas batalhas, ganhou uma reputação, ele era temido por todo lugar que ele ia, e estava todo mundo esperando que ele seria o grande sucessor do Eduardo III, e isso daria um período de muitas conquistas e paz na Inglaterra. Mas o que acontece é que o príncipe negro, o Eduardo, ele se casa com a Joanna de Kent, que era uma figura muito interessante, essa mulher, e eles têm alguns filhos, mas o filho mais velho do príncipe Eduardo, que também se chamava Eduardo, morre e logo depois o príncipe negro Eduardo também morre, e depois de uma doença que ninguém sabe muito ao certo o que aconteceu, e depois também morre o rei Eduardo III. E então, o período de conquistas e de esperança na Inglaterra acaba caindo por água abaixo, porque quem seria o herdeiro ao trono do grande Eduardo III e quem está na linha de sucessão é o Ricardo, o jovem Ricardo, que foi o segundo filho do príncipe negro, que sobreviveu e por isso é neto do Eduardo III, e é ele que entra na sucessão, e é ele que é coroado o novo rei da Inglaterra, o rei Ricardo II, também muito jovem, e é ele que é o protagonista do próximo volume da saga, que se chama, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Passagem para Pontefract. Então, esse é o volume 10 que tem como protagonista o rei Ricardo II. Eu estou muito interessada e animada em ler esse próximo volume, porque a peça Ricardo II, do William Shakespeare, é justamente a peça que eu estou estudando no doutorado, então vai ser muito interessante ver uma perspectiva diferente desse monarca. Claro, a perspectiva do Shakespeare é uma perspectiva que perdurou até os dias de hoje. Muitas das imagens, das interpretações, das perspectivas que a gente tem dos reis ingleses, que foram retratados por Shakespeare no palco, são resquícios da imagem shakespeariana, então é muito interessante ver outras perspectivas. Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele ficou um pouquinho longo, porque quando se trata de romance histórico e história da Inglaterra, eu me empolgo um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de inscrições, o link para a compra desse livro, do nono volume, na Amazon. Também vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo, no qual eu falo sobre a saga Plantageneta, Dinastia Plantageneta e dos livros da Jean Pleidy de uma forma geral. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras.